Informação de novo é de mais um dia de violência no transporte coletivo de Curitiba. Dessa vez, a informação que nos chega pelo Sindimoc, o Sindicato de Motoristas e Cobradores aqui da capital paranaense, é de que houve um arrastão dentro da linha Ouro Verde, que opera aqui na região de Santa Felicidade, Mercês. De acordo com as informações do Sindimoc, esse assalto aí coletivo, esse arrastão aos passageiros, teria ocorrido justamente no bairro Butiato Vinha. Duas pessoas teriam sido presas depois desse arrastão. A gente não tem informações sobre o que foi levado, se houve algum registro de pessoa que ficou ferida depois desse assalto. O que se sabe é que dois homens foram presos depois desse arrastão do transporte coletivo de Curitiba pedindo socorro. Riva.